Fala pessoal, vamos reagir a mais um vídeo, mais um corte aqui do canal Revisto Oeste. Flávio Dino, vingador mais forte, intitulado por ele mesmo, tomou posse hoje no STF. Como será agora o nosso Brasil após isso? O que vocês acham? Teremos dois ministros que fazem o que está sendo feito por um ou o ministro Flávio Dino vai ser mais na dele? O que vocês acham aí que vai acontecer? Já deixa aí o seu comentário. Quero também deixar os créditos ao canal Revisto Oeste, link do canal está na descrição. Vamos lá assistir esse vídeo e ver o que os jornalistas têm a fazer de análise. E nesta quinta-feira Flávio Dino tomou posse no Supremo Federal. O décimo ministro indicado à corte em gestões petistas recebeu as boas-vindas do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. E na verdade a presença maciça nesse plenário de pessoas de visões políticas as mais diversas apenas documentam como o agora ministro Flávio Dino é uma pessoa respeitada e querida pela comunidade jurídica, política e pela sociedade brasileira. E a presença maciça de todas as pessoas, de todas as visões aqui também documentam a vitória da democracia, da institucionalidade e da civilidade. De modo, Flávio, que nós o recebemos aqui com muita alegria. A vida é dura, mas é boa porque nos dá o privilégio de servir ao país sem nenhum outro interesse que não seja de fazer um país melhor e maior. Dino dispensou a festa para celebrar a sua posse na corte e deve participar de uma missa na Catedral de Brasília. A solenidade será realizada às sete da noite e deve contar com a presença de familiares e convidados do novo ministro. Rodrigo Constantino, Dino dispensou a festa. Boa noite. Boa noite, Joyce. Boa noite, meus amigos de bancada, ilustre, mestre Augusto, meu amigo Silvio Piotto e toda a nossa audiência qualificada. Pois é, dispensou a festa, mas a turma comunista está em festa no Brasil. O presidente do STF, ministro Barroso, disse que tem todas as visões políticas ali, a democracia civilizada. Eu vejo os 50 tons de vermelho. Eu vejo ele mesmo, o presidente do STF, que andou reclamando que militar em palanque, as forças armadas subindo em palanque é um atraso, é uma ameaça à democracia. Eu lembro dele indo num convescote da extrema esquerda, da UNE, repleto de comunistas, e gritando do palanque, nós derrotamos Bolsonaro. Então, acho que pior do que militar em palanque é juiz, que deveria ser imparcial, e um juiz de uma corte constitucional nem se fala, politizando dessa forma, partidarizando dessa forma o STF. A chegada do Flávio Dino, um comunista, repito, ao STF, que enche de orgulho Lula, que é amigo de jornada há décadas e disse, agora teremos um comunista no STF, eu não sei se é inédito ou não, porque acho que é um pouco de descaso com alguns outros ali, que simpatizam com o MST e tudo mais. Mas mostra apenas que a politização da corte está sendo turbinada. Daqui pra frente, a gente pode esperar que realmente o STF vai agir como uma espécie de extensão do próprio PT e da visão da esquerda no Brasil. Não há muito espaço pra direita nessa história, até porque a direita foi rotulada toda ela, a exceção, claro, daquela direita permitida que não é direita, os tucanos e companhia, a direita foi toda rotulada de golpista, de terrorista, de antidemocrática. Então, tem que combinar com os russos, essa democracia relativa que exclui 50%, grosso modo, e avaliando por baixo, a população brasileira. Adalberto Piotto, boa noite. Boa noite, Joyce, Silvio, Augusto, Constantino, a todos vocês que nos acompanham. Eu vou seguir nessa observação que fez aí o Constantino. É indecifrável, né, pra ser generoso, quando o presidente Roberto Barroso diz que militar em palanque é um problema pra democracia, até porque se ele tá no palanque ele vai ter que concorrer a uma eleição, ele vai ter que conseguir voto. E se for a da vontade popular, o sufragio universal, não é assim que se diz? Mas o problema é quando o ministro do Supremo vai ao evento da UNE e diz que nós derrotamos o bolsonarismo. Quando o ministro do Supremo simplesmente... Militar não pode, mas ex-presidiário pode, bandido pode. Cabral é exemplo aí, né? Perde o recato que um juiz, ainda mais um juiz de Suprema Corte, deveria ter. Nós vimos, por exemplo, o próprio Barroso no Carnaval, ao lado do prefeito do Rio de Janeiro. Isso é liberdade de um juiz? Pode ser liberdade de um cidadão, mas num momento tumultuado, como tal o país faz sentido? Ou mesmo participar de eventos promovidos por empresários brasileiros no exterior? Que mensagem isso passa? Então, quer dizer, a chegada de Flávio Dino, que se você se lembra, nós reproduzimos aqui, inclusive, um trecho de um vídeo em que ele dizia sobre a liberdade de expressão, foi exatamente depois que houve a divulgação de um vídeo, ele estava criticando as big techs em relação à possibilidade de divulgação de vídeos com crianças e tudo mais. Esse era o contexto da época, mas ele dizia assim, não, não, a liberdade de expressão não é um valor absoluto. E nem a Constituição, a Constituição impõe limites. Por exemplo, você não pode se esquivar de dizer quem você é, está no texto constitucional. O anonimato é vedado pela Constituição, até porque você tem leis para punir quem por acaso, no entendimento da democracia, no entendimento da justiça, depois de todo o devido processo legal, é, obviamente, cometer um crime, crime contra a honra, está lá os três que são tipificados. Se você, por exemplo, fez alguma incitação criminosa dentro do arcabouço legal brasileiro, pode ser punido por isso. Mas, por exemplo, qual é a percepção que tem Flávio Dino, que agora passa a ser o ministro do Supremo Tribunal Federal e vai participar de julgamentos, por exemplo, de inquéritos que não deveriam estar no Supremo? Qual é a percepção dele sobre o devido processo legal, direito à ampla defesa? O que ele acha desse momento no país? Como ministro da justiça, ele não se opôsse. Vai fazer o que agora como ministro do Supremo Tribunal Federal? Ontem no discurso dele, ou antes de ontem no Supremo, e diz assim, cobrem de mim apenas a dedicação, a lei, a separação dos poderes. Ele precisa dizer isso no primeiro discurso dele a todos os outros colegas, olha, o Supremo está invadindo as prerrogativas, por exemplo, do Congresso Nacional. Dirá? Bom, não é que é uma questão de dar voto de confiança ou não. A questão é, ele tem agora uma oportunidade. O cenário que o precede não é alviçareiro. Mas vamos aguardar. Em menos de dez minutos de live, quase cinquenta mil telas, Silvio Navarro, nosso repórter Cristian Costa, flagrou a meia usada pelo doutor Geraldo na posse do Dino. Boa noite. Mais uma, né? Ele tem uma coleção. Geraldo Alckmin virou um meme. Ele é um meme. Boa noite para você, Joyce. Boa noite, meus amigos. Pioto, Rodrigo, meu irmão Augusto. Boa noite para quem nos acompanha. Flávio Dino dispensou a festa porque aquilo já foi uma festa. Essa cerimônia de posse dele é a festa, como bem lembrou o Constantino, dos que derrotaram o bolsonarismo. O ministro Luiz Roberto Barroso se referiu à plateia como uma plateia heterogênea, com diferentes visões políticas. Não é verdade. Ali estavam todos os que trabalharam para derrotar o bolsonarismo. Exceção, talvez, os dois ministros da corte, André Mendonça e Nunes Marques, indicados pelo presidente Jair Bolsonaro. Todos os demais trabalharam contra, trabalharam a favor da reabilitação política e da vitória do atual mandatário da República, Lula da Silva, que estava lá na companhia da Janja da Silva, a primeira-dama. O Flávio Dino é o retrato da bagunça institucional. Esse puro suco que virou o Brasil. O Flávio Dino conseguiu, no mesmo ano, neste ano, ser ministro da Justiça de saída, depois assumiu a cadeira de senador, discursou, apresentou projetos e agora vira ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele conseguiu cruzar a Praça dos Três Poderes e passar por todos eles. É o retrato de que está tudo errado. É o retrato da mistura, da bagunça. Aliás, quem o substitui na esplanada dos ministérios, ou seja, subordinado ao Palácio do Planalto, é um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que também teve tempo, nesse interim da aposentadoria do STF para o cargo de ministro da Justiça, de advogar a favor de uma empresa que teve agora o perdão de uma multa bilionária à JIF. É o retrato da bagunça. Não dá para esperar que o Flávio Dino não seja mais um político alinhado à esquerda e dentro e conforme este consórcio de governança do Brasil. Não dá para esperar outra coisa diferente dele. Augusto Nunes, o que você tem a dizer da não-festa, que já virou festa faz tempo? Boa noite, Joyce, querida. Boa noite, compadre Pioto, meu irmão Silvio, grande amigo, consta. Boa noite a você que nos acompanha. Ele, quando se refere, o ministro Barros, quando se refere a representantes das diferentes tendências e tal, ele está querendo dizer que estavam lá representantes das várias tribos que se juntaram para eleger presidente da república um ex-presidiário comprovadamente criminoso. Tem uma montanha de provas sobre os crimes cometidos no local, aí é que voltaram. Agora, quem acusava? Alckmin. E os representantes do lulismo que se meteram também nas trapalhadas, ilegais, criminosas ocorridas desde o começo deste século. Aí, todas planejadas e executadas pela quadrilha que o Lula lidera. Eu sou do tempo em que eu não era nem noticiada na primeira página a posse de um ministro. E era um país muito mais seguro. Eles estão lá para garantir o cumprimento da Constituição. Basta fazer isso para que a democracia ou os democratas se sintam seguros. Por que eles estão se juntando lá? Porque é só nesses eventos aí que você pode juntar a turma toda. Convoca uma manifestação com a presença deles, manifestação de rua, para saber se a corte é popular. Aí você disse, eu também sou do tempo em que a corte, o desempenho da corte não comportava pesquisas de popularidade. Estavam lá para cumprir a lei e para garantir a segurança jurídica. Então, não tem por que se acha de supremo, tudo bem. Não, eles estão agindo como um partido político. Então, eles festejam a popularidade que não tem com alusões à variedade de figuras ali representativas da nossa pior sociedade. Como dizem, pelo avesso, os cronistas sociais, ou diziam. Então, é o seguinte, juiz, vale a regra do futebol. Se o juiz aparece pouco no jogo, ele foi bem. Ele não interferiu tanto e tão indevidamente. E ali nós temos os juízes que fazem o que querem e não dão, não existe o VAR, e eles não dão aos advogados o direito de acesso às provas, aos processos, está tudo irregular. E o Barroso, depois de se cumprimentar pelo desempenho como ministro do Supremo e de cumprimentar os seus colegas, ele agora preside uma instituição que, como dá a entender o discurso, é uma garantia para a democracia brasileira. Isso aí, olha, é de um cinismo, de uma hipocrisia, que seriam assustadores, o cinismo e a hipocrisia, se nós já não estivéssemos habituados com isso. E estão lá as diferentes tribos que se uniram para derrotar o fascismo bolsonarista. Agora, eles limitam a atuação política, né? Ninguém tem coragem de abrir a boca sobre o que diz o presidente da república a respeito do Hamas, por exemplo. Eles não são políticos? Não botaram na presidência um ex-presidiário? Pois então, participem da vida política. Comentem o que não convém. Olha, eles estavam todos lá, porque é a única chance que eles têm de ficar com muita gente por perto, sem maiores perigos. É isso. Ao assumir o cargo na Suprema Corte, o ministro Flávio Dino herda da ministra Rosa Weber um acervo inicial de 341 processos em tramitação entre ações e recursos. Um dos casos que vão ficar sob a relatoria do novo ministro envolve as conclusões finais da CPI da Covid do Senado, que tem como um dos alvos o ex-presidente Jair Bolsonaro. Também passarão às mãos de Dino recursos e ações que discutem o indulto concedido pelo ex-presidente a pessoas com pena de prisão não superior a cinco anos. Na volta à cadeira de juiz, Flávio Dino também herdará um caso contra um ex-colega do governo Lula. Juscelino Filho, ministro das Comunicações, é investigado por supostos desvios de emendas parlamentares à prefeitura de Vitorino Freire, no Maranhão, comandada pela irmã dele, Luana Rezende. Juscelino, inclusive, participou da cerimônia de posse no Supremo. O ministro de Lula chegou ao lado do presidente da Câmara, Arthur Lira. Rodrigo Constantino. Pois é, a gente pode ter algumas certezas, são previsões, mas eu estou disposto a apostar alto, que eu não vou errar. Primeiro que ele vai engrossar o caldo da turma que persegue Jair Bolsonaro. Então, os casos todos que dizem respeito a uma narrativa contra o ex-presidente, a começar com aquela CPI circense que você mencionou, da Covid, tudo isso vai ser usado como um instrumento extra a mais para perseguir Bolsonaro. E tudo aquilo que diz respeito a companheiros petistas e da esquerda e do centrão fisiológico que está sempre muito disposto a trocar o seu apoio pela governabilidade por coisas, digamos assim, não muito abstratas ou nobres, como princípios ou como patriotismo, mas sim coisas mais materiais. Esses vão ser protegidos. Esses a gente sabe que vão ser, de alguma forma, blindados. Eu não quero nem mesmo ter que lembrar aqui que vivemos num país, o Brasil, que Sérgio Cabral está livre, leve e solto. Não tem nenhum, nenhum mais cacique de corrupção envolvido na Lava Jato que esteja preso. Então, a gente sabe que o tom vai ser esse. E outra coisa que a gente pode apostar com uma alta dose de convicção é que Flávio Dino não vai se considerar suspeito em nenhuma hipótese. Ele pode avaliar. É isso aí, pessoal. Gostaria de perguntar para o jornalista. Esse aqui é Lava Jato. Não existiu Lava Jato, não, moço. Não existiu Lava Jato. Aquilo que a gente viu na televisão, aquelas malas de dinheiro, aquele policial da Federal japonêsinho que a gente via ele indo na casa dos caras, cinco da manhã, arrebentando tudo, prendendo os caras. Aquilo ali era ilusão da nossa cabeça. A gente não viu. Aquilo ali era uma série. Igual aquela série La Casa de Papel, era mais ou menos aquilo. Entendeu? A gente não viu, não ouviu nada. Tudo coisa da nossa cabeça. Não passou naquele canal. É tudo mentira. Aquela mala de dinheiro que você via assim, que cobriu a sala. Mentira. Segundo alguns ministros, é tudo mentira. Olha, não existiu nada daquilo ali. Coisa da cabeça de bolsonarista. Lava Jato, olha, cuidado, não fale mais disso. A Lava Jato não existiu. Era tudo coisa da nossa cabeça. Não teve corrupção, tá? Segundo alguns ministros que estão anulando a Lava Jato, né? Com um tom de sarcasmo aqui, com brincadeira aqui, mas todo mundo sabe que a Lava Jato existiu, né? E a narrativa deles é que não, não existiu corrupção. A Petrobras não passou por tudo aquilo que a gente viu. Toda aquela matéria do jornal que parecia um cano assim, né? Você lembra? Não tem como esquecer aquele cano assim e o dinheiro caindo no... Aquele cano sujo e o dinheiro caindo. Aquilo ali, gente, não sai da cabeça do povo brasileiro. Eles querem plantar uma narrativa pra dizer pra gente que aquilo não aconteceu. Eles comandam o Brasil do jeito que quer e o povo não tem pra onde fugir, né? Tem que pagar o tal do imposto, senão a pessoa fica privada de fazer as coisas. A gente não quer não pagar o imposto, né? A gente só quer ver os frutos do nosso imposto. Infelizmente, a gente não vê fruto de imposto. A gente só vê roubalheira e mais roubalheira. A corrupção em cima de corrupção. Deputados, senadores vendidos de joelhos, né? Pode dar uma música isso aí, né? Acho que alguém já deve até ter feito alguma música. Tem medo de postar a música e ser preso. Esse é o nível do Brasil hoje, infelizmente.